Fala aí galera, beleza? Sou o BigJack, bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje aqui a gente tá com o Maikão E a gente vai fazer uma quest que é o Trevor A quest chama Trevor Então basicamente a gente tem que ir na casa do Trevor Ih, caralho, isso aqui é de bater, mas não é de quebrar Ok Mas basicamente a gente vai ter que falar com o Trevor, pelo jeito E... Essa quest, acho que é uma das quest principais, né? Tem a letra maiúscula E caralho, o Martin tá ligando Vamos atender Beleza né, ele tá putaço Mas vamos conversar aqui com o Trevor Acho que é isso, pelo menos que a gente tem que fazer Mas vamos lá, né? E a gente tem que entrar aqui, vai ter aquilo acontecendo como sempre Mas beleza A coisa é O que é isso? Não, era só na rua. É o que você está? Ele provavelmente está em algum lugar, bebendo sangue de sangue, ou com os pais de casa. Ele não é tão ruim. É realmente? Bem, ok, ele é muito ruim. Mas ele tem um lado sensível. Ah, sim, ele é muito sensível. Quando ele fica com os sentimentos, ele é devastado. Então, qual é a sua história? Eu não tenho uma história. Eu sou um pensador independente, vivendo aqui, longe do homem. Do que eu posso dizer, você é como um atleta de high school, vivendo de velhas famílias. Você já era capaz de administrar o calor, e agora, você está preocupado se os seus loafos estão ficando escutados? Se mais alguma coisa que vem da sua boca, você vai aprender tudo sobre minha pastas glórias, você entende? Absolutamente, senhor. Isso surgiu errado. Tudo errado. Diga o trevor, o treinão do mês está chegando. O que treinão do mês? O treinão do mês? O treinão do mês. Onde vocês dois foram? Ficamos um pouco de água fresca. Falando de coisas bonitas. O treinão do mês. Sim, eu entendi que o S.T.O.K.O.M.S. é muito bom esse ano de ano. Cuidado seu mouth, cara. Tudo bem? Sempre foi um sonido de nós. O treinão do sonido. O que o que você está falando? Eu estou falando sobre o dinheiro. O suficiente para manter Ron em traílhos e você em terapia. O suficiente para que podemos pagar o mexicano e levar você de volta na cidade, baby! É! F***! Isso deve ser f*** bom! Jesus! F***! Mano, nós já falamos sobre essa coisa de higiene antes, mano. Eu te convido para minha casa, e é como você me repara? É como viver com um f*** horno. Estar debaixo de Rattan Canyon, em um voo. Nós ficaremos em contato com os headsets. Nossa, mas a gente vai ter que pular em um trem. Ok. Achei que a gente iria fazer uma quest normal, né? Mas... Não é bem assim. Mas ok. E o cara falou que... Que a gente vai falar no headset, mas beleza, né? É sobre o tamanho disso! Fique em um voo rápido! Ah, o nome logístico de Trevor Phillips. Então, é como as ferramentas de ferramentas, certo? Às vezes, Isto é um serviço de carregamento de carregamento, dirigido por... Haha! Meriweather! Oh! Meriweather? Tranquilo, Mike! Isto não é um trem de ferramentas, é bom e é muito válido para garantir para o trem de viajamento. Go-gold! Às vezes, gold! Às vezes, nosso trabalho... Antiquities! Às vezes, suficiente para você, eu, Ron e todo mundo! Ok! Eu vou me levar, hein? Aqui é o meu trem. Taka! 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 Mike! Oh, sim, outra coisa para a sua lista de compra. Nós precisamos de algumas bombas. Ok. Eu vou pegar eles quando eu estiver no trângulo. No trângulo? Onde você está? Temos trabalho para fazer! Sim, sim, eu sei. É por isso que estou mudando. Oh, estou mudando? O que você se tornou? Não se livra! Não! Ai, meu Deus! Não! Não! Levanta, cara! Ai, meu Deus! Nossa, mãe! Cagamos a quest! Puta que pariu! Nossa, eu vou ter que pular aqui e eu vou morrer. Tchau! Ok, galera. Eu não estou jogando muito bem. Mas... Eu não entendi. A gente tem que pular em algum lugar lá que eu não sei onde que é. Eu sei que fazer isso no teclado vai ser... Putz, vai ser bem complicado, né? Esses são os motivos de jogar no controle. Mas... Tudo bem. Então, vamos lá. Fim! Fim! Oh, sim. Outra coisa para sua lista de compra. Nós precisamos de algumas bombas. Ok. Eu vou pegar eles quando eu estiver no trângulo. No trângulo? Onde você está? Temos trabalho para fazer. Sim, sim, eu sei. É por isso que estou mudando. Ah, estou mudando? O que... O que você se tornou? Sim, olha! Truck! Ah! Ah! Ah, vai! Beleza! Nossa, eu chequetei aqui. Legal! Mas... Tudo bem! HAN... Am... Sim... Você tem que fazer tudo certinho do jeito deles. Tipo, não pode ser assim, subir no trem. Tem que ser subir com a moto no trem. É foda, mas tudo bem, né? Vamos lá, terceira vez. E, cara, isso aqui no mouse do teclado é foda. No controle deve ser facinho, né? Mas tudo bem. Caraca, a gente já sabe que precisa da bomba, né? Tipo, mil vezes. Cara, caminho elevado. Não tem caminho elevado, velho. Que porra é essa, mano? Falando caminho elevado, eu não entendi, mano. É isso aqui, o caminho elevado? Não sei. Caraca, deve ser, né? Puta que pariu, foda. Vai ter que dirigir até o final lá, porque não podia ir andando, né? Mas tudo bem. Caraca, é um trem meio grande, né? Mas, ok. Então vamos continuar aqui. Pelo jeito a gente tem que parar ali. Ah, tá. Ele para sozinho, ok. Então melhor ainda, né? Melhor pra gente. Ah, tá. Acelerar e frear. Ok. Tem como apertar a buzina? Ah, aí sim. Nossa, mãe. Beleza, ok. Era só isso que eu queria fazer, mas tudo bem. E cara, não entendi. Dá pra acelerar e frear, mas por que eu frearia? Tipo, tô acelerando e tá tranquilo. Não deu nada aqui. Mas ok, né? Beleza, eu não sei se... Ah, ok. A gente tem que continuar a mesma. Ótimo. Achei que talvez eu tivesse que parar em algum lugar e eu não soubesse. Mas pelo jeito não. O jogo trocou aqui de personagem. A gente tá com o nosso barquito. E... Cara, a gente tá um pouquinho longe, né? Tipo, a ferrovia deve ser naquela ponte grande. Pelo que eu sei. Deixa eu ver aqui no mapa. É, com certeza não é na pequena. Que é essa daqui. Que a gente tá passando, tipo... Daqui a pouquinho, né? Daqui a uns 5 segundos. 10 no máximo. Aí, beleza. Não é essa daqui. Acho que é aquela grande mesmo. É uma coisa que você fez. Enfim de agora. Porque é a hora de começar a cozinhar o fogo. Que porra? Nossa, mãe. Que merda foi essa? Caraca, nossa. O cara ia morrer, tipo... Muito, né? Mas beleza. Um rafter está naquele carro orange. Caraca, planta a bomba nas portas e liga-los. Ah, tá, entendi. A gente tem que... Tem que explodir com a bomba. E aí, se eu fosse uma velocidade... É sobre o tempo. Eu vou ser tão rápido como eu posso, B. Eu tenho uma operação de salvagem aqui. E aí, eu tenho que ir aqui... Eu tenho que... Não ir aqui... Não entendi. Ai, caralho. Não. Sobe, cara. Sobe. Cacete. É... Cara... Essa arma aqui é boa. É o suficiente. Eu acho. Ai, caralho. E... Beleza. E... E, caralho. Nossa, mãe. Mano, eu não consegui... Ah, tá. Ok, consegui. Eu ia falar, eu não consegui matar o cara lá, mas... Mas todo mundo pulou, tipo, não faz sentido. Nossa, vamos usar o mosquete. Eita, porra. Caraca. Vem aqui, cara. Aê, beleza. Nossa, o mosquete carrega muito lento, né? Mas, ok. Vamos trocar aqui. Ótimo. Ai, caralho. Sobe. Ah... Tá. Rifle, deixa eu ver. Acho que é esse daqui mesmo. Ah. Tá. O rifle tem uma visão térmica aqui, mas... Isso, eu não consigo me dar nas escadas. Você quer me trocar lugares? Pegue algo já. Sim, eu tenho um deles. Eu estou aqui fazendo o trabalho duro enquanto você está lá relaxando. Finde algo. Eu vou gastar mais tempo dando relatos de status do que procurando. Ai, caralho. Vai. O regimento se torna. Cacete. Mano, eita, porra. Esse rifle é meio forte. Cara, eu vou ter que passar para o outro lado. Que eu caguei aqui. Mas... Por que ele fica caindo, né? Não entendi. É espaço. Ok. Ah... Vai, cara. Sobe. Ah, puta que pariu. A gente morreu, mano. Ah, vai se ferrar, velho. É sério? Nossa, estou jogando muito mal, galera. Mal usa ele, né? Mas... Porra, eu fui para o lado errado. Eu não tinha entendido. Ah, que nossa. É muito mais fácil, né? Beleza. Ok. Caraca, o cara não morre, mano. Porra, você está vivo ainda. E essa arma... Ah, ok. Essa arma... Por que essa arma fica junto com a submetranca? Tipo... Ela não ama a submetralhadora, né? Beleza, já fomos certinho aqui. O foda vai ser... Vai ser lá no... Como que chama? Caralho, cara. Na ponte. Não, não pula, cara. Não. Puta que pariu, velho. Os controles estão... Estão me fodendo. Mas tudo bem. Vamos aqui, mira térmica. Tem você. Uh, eu tenho uma das maçadas. Você não morreu. Você morreu agora. Morreu. Tem um cara aqui também. Cacete, eu errei, mano. Beleza. Então, não deixe isso te manter. Ótimo. Quem está me atirando? E aí, tem mais algum cara que vai vir ou não? Acho que eu tenho que ir lá, né? Tá, eu tenho que entrar. Eu posso... Não, não posso trocar. Que merda. Vem aqui, cara. Vem. Não. Sobe. Sobe. Eu não sei como sobe. Eu não lembro como que... Como que controla a parada. Ai, caralho. Vamos. Ae, boa. Ae, boa. Você. Ela se tornou no lance. Ei, eu. É bom que você mudou a roupa. Você não poderia ter feito isso sem aquele vestido estranho. Ok né, então dá para a gente trocar aqui de personagem E eu vou fugindo enquanto o Trevor vai matando E aí acho que a gente vai mais rápido assim, não sei Acho que sim Beleza, então a gente tem que ir para a praia agora E acho que vai terminar a missão, não sei Mas galera, dêem like, dêem favorito na casa Se vocês estejam gostando do vídeo Por que você acha que você faz sentido com essa matança, hein? Um pouquinho de nickels? Os tempos são difíceis Há sido desde que nós colocamos você no fundo Ei, você teve suas salvações O transporte está se cuidando O bronze é dependável, você vê Beleza, então a gente tem que ir agora para o transporte Cara, eu vou pegar esse bugzinho aqui Que eu acho que ele é mais rápido que a van, né? Mas tudo bem Ou não, né? Ou eu não escolho Porque do seu espírito independente Ei, 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 ei Ei, antes de ir Show-me a luta É perfeito Perfect Perfect for fucking what? For squaring things with that Mexican psycho We give him this And you end your relationship with that little lady Maybe we won't beat Thedman in Los Santos I don't fucking see That Silicon City again It'll be too soon But this is my job Not your call to make Nah, nah, your job Fuck things up with the Mexican to begin with My job My score Guess your own Wait, you give me that case I'll give you something bigger Oh What? You and your depository Fuck off Can't be done I never said impossible Just very difficult Verging suicidal That a line you're afraid to cross? Come on, T You remember the dreams? Couple kids pulling jobs Big one I know it sounded crazy back then, huh? But hey You and me together again With Lester And Franklin on board We can do this thing, T This ain't no dream no more Hey You keep the case Fuck me Okay, all right Here Keep that silly fucking thing And you can keep Patricia as well, all right? Because I respect that lady And I ain't gonna hold her back Thank you Just remember I'm gonna be keeping my eye on you Every inch of the way All right, Cor And if that bastard Fucking cheats on her One more time I don't know what I'm gonna do You know, Trevor We both know you Not the Marian guy But hey It's great to be back in business, huh? Let's bring it on The big one The big one Beleza, então terminamos aqui Pelo jeito Mas galera Como eu disse anteriormente, né Deem like, deem favorito Caso vocês tenham gostado do vídeo E também se inscrevam no canal E vamos dar aqui Um save Beleza E, pô Comentem aí o que vocês estão achando da série Nesse tipo de coisa Mas Acho que é basicamente Esse o vídeo Só vai ter uma ligação, né Claro Então vamos atender aqui Alô Tally's on the line too Hey, Trev All right I need your whole crew Over at Cape Catfish We're moving on the chemical weapons plant Nah, 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 nah I just gave something to Lester I need to deal with some stuff Get back to Los Santos Just, uh, give me a week We got the equipment With your Polito money The gangbanger's already on the way The window's open, my friend And you're jumping out of it Shit Los Santos ain't going anywhere, bud Beleza Então o próximo vídeo A gente acho que faz já quest E galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mas É claro que ia ter mais alguma coisa Ahn Tá Igual o episódio anterior, né Vai ter sempre mais alguma coisa Porra Vamos Passar lá E ver o que é Tipo É pra gente matar, né Então Claro que eu vou fazer Mas Por que será que tem que matar esses caras aqui O que aconteceu Ahn Tá Tem um cara lá embaixo Opa, o cara tá com uma grana, velho Aí sim, hein Ai Cacete Beleza Vamos matar esse cara aqui também E pegar a grana Tá Tem que sair do carro pra pegar a grana Vamos ver o que acontece O cara falou pra ficar longe da mala 25k Pouco Mas ok, né Pegamos aqui do nada Mas galera Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo É isso aí Então Vejo vocês no próximo Valeu Falou Does cosplay evil